Fala galera, eu sou o Pedro e mais um vídeo aqui no canal, Pedro, uma leal e hoje galera, tô aqui no Hype, não pra jogar e sim pra falar com vocês Nós temos força, por quê? Ó, eu sou uma tag youtuber aqui no Hype, que é a Tag Pro, entendeu? A Tag Pro, certo? Mas eu não tô com ela porque eu tô com o Hype, prova, prova aqui, ó, ali, tá? E galera, eu tô querendo, eu tô querendo, tipo, ganhar a Tag youtuber, só que a Tag youtuber precisa de views E eu, é, eu conto a companhia de vocês para compartilhar esse vídeo, esse vídeo tem bastante nível pra via youtuber Galerita barra Tag, que é só essa tag aqui, ó, Pro, Tag Pro, e eu, eu confio em vocês Por aqui, compartilhe, e falou, fui, já pessoal, o IP na descrição, se você quiser jogar, servidor de HG e kit PVP Servidude, ó, kit PVP, HG, hardcore game, gladiato, ó, kit PVP, hardcore games, HGHZ, gladiato, skywars, the bridge E falou, fui, tchau pessoal, amo vocês, falou